. 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 Fala aí rapaziada! E aí tiktok macho, quem é tu cabra? Tá sem carro hein? Apareceu aí do nada! Rapaz, sem carro não joga não homem, tem que tá em live, tem que ter gente que fale! Falou tiktok macho! Vai com Deus e até a próxima! Eu nem expulsei ele não, ele saiu sozinho! Não sou não foi? Ah tá, ainda bem! Tadinho! Não! Pera lá! Pera lá, cadê? Vou abrir aqui a live também no celular né, que é pra ficar olhando macho! Tiktok vindo pra voltar aí ó! Não, não, não deixa não, não fala nada! Não acertei não velho! Cadê o Joel cara? Ei Joel, não me apareça! Ei rapaz, cadê o... Cadê o cabo do... Cabo do celular pelo amor de Deus! Pera lá homem! Carpa! Pera! Pois é cara, namor. Tá descarregante aqui o celular rapaz. Descarregando Descarregando É, homem, tá descarregante Pera lá, começa logo essa partida aí Que vamos bora ver que é Pega aleatório É, vamos bora pegar aleatório Mas tem que conhecer o pessoal Bora pescar inscrito, cara Bora pescar inscrito aqui, rapaz De um por um, nós vamos levando Égua Fala aí, rapaziada Ana Paula Andrade Caxias Manda um salve, salve aí pra Ana Paula Andrade Caxias Mulher Vida aí, novamente, a live do vovô Vida o fiel na parada É isso aí, hein Não pode perder nenhuma live, não E aí, coreano Coreano é o carro Bora pra cima, tá bom E aí, quer vir? Olha aí, entrou o Tóquio Quer vir? Tudo bem com vocês, macho? Vamos almoçar? Joel, vamos almoçar Tem que almoçar Joel, almoçar Rapaz, eu tomei um negócio de uma notificação aqui, macho Deixa eu te mandar aqui no Whatsapp Ganhei mais uma caixa lendária Que que vem, que que vem? De novo não, pô cara Que merda Rapaz, será que nós vamos cair em Angá? Vamos cair em Angá Então, rapaziada, tem que segurar o Tem que segurar uma juba aí Que negócio tá bravo A calma aqui é a área azul E é porque é mesmo E pronto E é porque é mesmo E ave maria Olha aí o Juan Gustavo Tem vaca sim, macho Mas tem que liberar a calma Não pode ficar aquelado não Vamos jogar com o Juan aqui O Juan joga muito ele Ele não é É que nem o Xande não Xande ele joga no squad Mas ele é assim meio solo, sabe? É um squad meio soleado É um squad meio só ele, né? É o Xande, né? É, aqui quem vai jogar com nós é o Juan Vambora, vovô Vambora, napalha Vambora sim, mulher Cadê? Rego não tem arma aqui em cima não Ah, tem, tem Ave Maria Eu vou descer, eu vou descer Eu vou descer Dei capa ali no paraguedas Ai, o homem é brabo O homem é brabo Opa, rapaz, achei Ai, tomara que eu não te borra Ave Maria, doido Acabo já que eu meter bala em mim aqui Já derrubou um aqui Derrubou o outro Eita Tá muito Pode passar agora, pode passar agora Matei, matei Cadê tu? Calma aí que eu tô subindo nem um Sim, sim, sim Tô subindo Já finalizei dois ali Meu toque já tá liberado Pera lá, pera lá, pera lá Tu tomou de onde, macho? Na casa ali Lá daquela casa de trás ali Ai, 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 rapaz Eu vou te levantar aqui Eu já até fiquei sem nada aqui, meu filho Calma aí, vambora Ave Maria, o caba tá vindo levantar Eu vou subir lá e vou puxar nele Venta o caba aí pra mim, não deixa ele levantar ele não Ave Maria, cadê ele? Finaliza logo É, rapaz Tem conversa não Pera aí, gente Pera aí Ah, matei, já matei, já matei, homem Tá jogando muito Mas é claro, rapaz Tá aqui a minha barrete Com a Ego já tá... Tem uma 4x aqui, homem Vem cá, vem cá Vale, vale, vale Suab, vê se tem uma adrabla aí em tu aí, mano Tem só munição E o toque tá aí em cima aí, ó Pois é, tu mesmo tem que vir aqui Bora simbora Que o vovô chegou inspirado, hein Eu vou ali atrás do meu toque ali pra ver se tem outra adrabla É isso aí, libera a munição de barrete pra mim lá no teu toque lá, macho Pega aqui Pera lá Põe na mochila aí que eu vou buscar aí contigo Aqui esses outros Tem 30 aqui, ó Dropei 30 balas aqui, ó Tá certo Já chega aí Já tô de mochila 3 Não, mochila 2 ainda Salvaram as 2 aqui, ó Rapaz, eu matei e fui 3 Ali pra baixo ali o cara salvou Deve ter fugido, né Deixa eu baixar mais a voz aí de vocês aqui que tá muito alta, né Eita Eita Vai simbora, rapaziada Ave Maria Tem um kit aqui no meio das ruas mesmo Que o vovô é meio insano, meio brabo Também que tem hoje em dia tem o tal do CR7 aqui, rapaz Eu tô abandonando o aloque aqui devagar ainda Aqui tem uma carta lendária do level 10 Ó, tem um colete 3 aqui, rapaziada Colete 3, quem não tem Eu vou marcar aqui o bicho Tem um colete 4, né Bora lá Pronto Também tô com o colete 4 aqui também, mas Rapaz, cadê a barrete, homem? Achou uma barrete pro vovô aí Olha aí o botzinho FF Botzinho FF Assim que tiver uma oportunidade aí, ó Já tem mais 2 vagas Vamos jogar sim, vambora Olha aí o Juan disse que fala até demais É, rapaz Ele mandou o ID no WhatsApp dele Mano, eu acho que eu... Tá bom, se não tiver com um amigo aí Eu vou adicionar aqui, tá bom? Esse é o Juan ainda daqui, de onde ele é? É o Juan, macho Daí de Beruri Ah, o Juan Bombadinho? É, o preto safado Ele falou pra mim que ele não jogava com boot não Que ele era pro play, que ele só jogava na line dele, só jogava campeonato É, não de fato, o Juan é um prozinho mesmo, mas... Mas ele é... Geralmente assim, pelo menos das vezes que ele joga comigo Ele só não fala nada Tá dizendo que fala demais, mas não fala nada Ele falou que só joga... Só joga campeonato e só com a line dele É... É assim mesmo Hum... Que tu vê, o bichão é horrível, gente Tirei o chapéu e foi que o Juan joga O Juan joga muito, ele joga demais mesmo Só é meio assim... O Juan do Xande é só que ele quer que o cara faça o jogo dele, pô Ele quer que o cara esteja com ele todo tempo É... não, mas é assim ó... O squad pro Xande é os caras que servem ele, entendeu? É... Ele vai jogando e tu tá lá só pra levantar ele por causa dele... Por causa dele cair Olha aí, ó... Eu vou exibir aqui a mensagem do rapaz Exibir Ô, ô... Cadê? Olha aí, ó... Ô, ô... O Juan falou aqui que tu... Que tu nunca falou isso Ele disse que nunca falou isso aí não Que tu tá mentindo Rapa safado mentiroso Esparradorzinho aqui, só porrada na cara Não gosto não de espadoso não Armaria, o bigode do vovô tá entrando os cabelos dentro do nariz Ai, tem cara aqui Tô sem visão Aparece o Chiton Ega Bota a cara... Bota a área Não era pra me ter gastado... Bota a cal, bota a cal Não serve não Tá aqui no... 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 no O Kevin é um bote, olha só como anda, morreu. Olha, 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 pera, amor de Deus, homem. Como é que a Garena bota um bote pra jogar com nóis, cabra? Não acredito não, cara. Não levanta o Kevin, não, deixa eu morrer, que não tá aí atrapalhado. Eita! Que falando? Ave Maria! Levante, vai de mim! Cadê o Tóquio? Rapaz, o Tóquio tá lá na área azul ainda. Ave Maria, tu é duro, tu não vai te levantar não, jovem. Aqui tem, ó. Pera lá, deixa eu ver aqui, tu já morreu? Vou quitar também. Bora, rapaziada. Aqui tem. Bora lá, Juan. Vamos começar a parada. Cadê o Juan? Cadê o botezinho? O que abre é isso aqui, rapaz? Tá aqui. Mandou o ID dele no WhatsApp. Diz que... Cadê? Vamos embora lá. Vou mandar o convite aqui pro homem. Pera lá, macho. Que eu vou montar o squad aqui. Cadê o Joab? Mandar aqui um convite aqui pro Juan, macho. Checar não sei quem é, não. Pedido de amizade, não. Adicionar. Bora lá, botezinho. Botezinho tem que falar, hein, na calma. Adicionar. Vamos botar aqui. Cadê? E aí, Marujo, beleza? Tá bom demais. Bora, já mandei convite aqui pro Juan. Bora ver aqui. Será que ele já aceitou? Aceita aí, cabra safada. Eu, Joab, eu não vou... Tu me mandou o áudio no privado aqui. Eu tô com o WhatsApp web aberto. Não dá play, não. Ah, tá. Ah, aí? Ah, aí? Bora. Deus unir, repara. O squad, o squad, é? É, é, o squad. Vamos embora lá. Tira isso. Bora ver, bora testar isso. A habilidade brava desse cabra aqui. Olha a rapaziada que tá atelando a live do vovô aí. Não esquece de deixar o like, nem de compartilhar, hein. Bora buscar mais uns cabra pra assistir a live do vovô agora, hein. Pega o link, joga lá no perfil do teu Facebook, lá nos grupos do WhatsApp. Chama a vovó, chama o titio, chama a miséria toda aí que tu tiver pra chamar. Ela não é, avô? É o que, irmão? É sim. Cadê o cabra, bugado? Não deu pra ver, não. É a três. E aí, e aí, e aí? Rapaz, tá bom, meu preto. Tá bom, tá bom. Eu sei como é que é que tá a três. Tá tudo certinho. Já pegou o coronga? Coronga. Naquela época, né, a coronha? A coronha, né? A coronha. Eu gosto de cair na arazul, mas não vou lá, não. Porque tem um mestre aqui com nós. Cuidado pra você não ficar só os pedaços na geladeira. É, rapaz. É, rapaz. Rapaz, rapaz. Rapaz, rapaz, eu tô sentindo um negócio de um recalquezinho aí entre os dois. De quem, gente, hein? Os dois aí. Olha as fadas. Esse vagabundo falando que eu disse que só jogo online. Cara, ali no 285. Tá certo, tá certo. Opa, achei aqui um mancar no 28 tributada. Uma MP 40. O cara que tá aqui em cima com nós? Ah, deu um squad. Cadê o 63 no cabra ali? Derrubei uma aqui embaixo. Rapaz, deu um fumador disso aqui, ó. Dois, velho. Cadê eles? Me dropa aí, bicha. Que eu vou ir lá pros carros. Cadê os caras? Cadê os caras? Tá onde? Rapaz, eu mataram um aqui. Cadê a Drabla, pelo amor de Deus? Pera aí que eu vou buscar aqui o AK-98. A Drabla mesmo tá lá por baixo da Ego aqui. Tá dropado aí. Cara lá que eu tenho que... Cadê a Vec? Ó o cara chegando pro lado aí. Toma cuidado aí. Chega, passa pro morro. De lançador. Eu vou aí, Vec. Tô sem bala de... Olha, chegou um cabra aqui. Ai, me deu. Mas eu não acredito não, homem. Vem, 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 vem. Eu dei um. Tu caiu pra onde, gente? Tô aqui embaixo. Tô aqui embaixo. Não acredito pro fim de uma Egoa. Mas ali, pô. O Abbie chegou. Eu vou em segundo de um antes. Mas, rapaz... Quebrou o gelo. Quebrou o gelo. Eu vi, Maria. Eu tiro na cabeça do homem, rapaz. Marquei lá. Um tiro aqui lá. Vem outro. Finalizei. Bora, vambora, vambora, vambora. Os quadros tá bonito. Deitaram lá de cima lá? Deitaram, mas levantaram. Tem outro lá. Atrás do morro. Não vai não, Juan. Juan, cuidado, Juan. Agora, tem lá o Juan, Juan. Nem cabra safado, não. Aí, Juan. Não tá indo bem bocão pra ele, Juan. Ele tá aí nessa... Aí não, Juan. É aí mesmo, Juan. Tá aí. Eita, rapaz, é isso aí, homem. Ave Maria. A brabeza tá de mais graúda aí no negócio, ó. Por que que essa WM aqui brincando, disse? É, não pode brincar. Marujina, onde que tá o seu longe pra pegar a WM? Ah, tá aqui. O Joab pegou já. Live do morto, hein. Live do morto, hein. Live do morto, hein. Agora, veja aí, só narramento. Vamos só narrar, agora. Aiei, Maria. O que é ele lá embaixo? O diabo vai se queda ali, ó. Rapaz, eu fiquei magoado, ó. Magoado mesmo que o homem derrubou, veio o outro e papou aí pelas costas. Eu achei que ia brincar com a cabeça dele. Essa mulherzinha tinha uma mulherzinha aqui dentro, aqui, ó. Ah, cara lá. Vou dropar, vou dropar, vou dropar a W aqui, ó. Não quero jogar de AW, não. Eu quero. O rabo está rolando. Olha, ele vem só na boca dela. Ai, SVD. Olha, você que não é inscrito no canal, para aí, tudo, vai lá, te inscreve, ativa o sininho da notificação. Porra, esqueci de botar a porra da paloma de novo. Partilha com os amigos, é nóis. A palavrão, boca suja. A palavrão, rapaz. Pode gerar aqui um problema aqui no canal. Até copyright aí, não pode não. Copyright, até que tu sabe das coisas, né, rapaz. Copyright não, mais um strike. É verdade. Na hora. Rapaz, eu recebi uma notificação aqui por causa daquela música do Naruto que eu botei na live ontem. Não, pô, não foi por causa disso, não. Foi sim. Lê lá direitinho, lá que tu vai ver. Ó, tem um canal aí no YouTube que só tem música que não tem copyright. Ah. É o nome do canal, acho que é Not Copyright, eu acho que é o nome do canal. Mas aquela, é, gente. Daquela outra, o Naruto, o Naruto, o Naruto, é que tocava ver o Naruto. É aquela lá que eu toquei ontem, macho. Ah, porque nós dá com aquela música de ataque, não tem? Eu passei direto da casa. Olha o voo, meu Deus, lá vai a linha. É, aqui que aqueles caras estavam trocando daí um squad civil pra cima. Não, não. Pelo amor de Deus, não faço negócio desse. Não, não subiu. Mano, aqui na live, ai, marido. A dica é noz, só macio, né? É, rapaz. O moleque não subiu pra cima. Eu nunca vi que ele subiu pra baixo. Que bocado, ó. É, mas não é cheio do carinho aqui, não é? É, rapaz. Aí dá pra ficar magoado, não, macho. Fica magoado, não. Cadê o pessoal da live que tá aí assistindo agora? Vamos embora lá começar a comentar alguma coisa aí, rapaz. Quem tá gostando da live, digita um. Quem não tiver, digita um também. É, rapaz. Stonks, vem, stonks. É verdade. Fala em conta de que ainda não é inscrito no canal. Descreva-se agora e ative o sininho para a notificação aí. Agora o Tecno aí que tu tem que zelar é esse bichinho aí, ó. Quem? Esse cabra aí que é o novo Tecno da M.Net aí no Belo Horizonte. O Joao? É, agora é. Tem que zelar por ele, tu pode fazer raiva pra ele não. Eu tô com a outra, mano. Botei a outra que é vibra ótica. Ah, foi, tu saiu. Foi um meg, mano. Não, mas a daqui de casa eu levei lá pra loja. Como é que tá o ping aí? Tá 70. Tá bom, tá ruim não. Tô perdendo então, Antalho. O meu tá em 54. E aí, rapaz, olha o farpa aí, macho. O negócio aí não pode tá falando assim não. Ó a farpa dentro, ó. Vamos atirar x1, vamos atirar x1. É isso aí que eu quero mesmo. Tem sala que eu não tenho mais não. Eu tinha 30, a sala já gastei por mim. Não, aí, vamos acabar com a treta, rapaz. Rapaz. Olha a farpa, velho farpa. É mesmo. Não quero ver briga aqui pelo lado do rovô não, hein. Vai que eu vou fazer clipada hoje? Vai que eu vou fazer highlight? Te mate só de G18, jovem. Olha, cuidado com o que tu fala, bicho. Se eu tiver que ver um x1 de vocês dois, é os dois de USP. Aí o cara vem aqui, é capudo, quem não é? Aí sim. Irmão, te dá um x1 aqui, então só que DM-5 não me torne dois. Ele também tá peludo, bicho. Não presta não. Ah, eu vou x1 com a árvore aqui, pô. Ah, deixa eu, vou diminuir aqui o negócio da roda. Olha, rapaziada, você que tá assistindo aí agora. Chega aí, dá uma compartilhada, pega o link aí, vai lá no... O que é que eu te vi, mano? Até quanto ele já vai partilhando, rapaz. Bora trazer uns cabra bravos pra cá. É isso aí. Criado é um silenciador. Só matei três, credo. Matei. Matei dois só, véi. Tô atrás de um abaixo, mano. O que salvou, o que salvou lá. Pô, mano, na hora que eu cheguei pra matar o cara que matou o Júnior, o outro já chegou finalizando. Foi isso mesmo. Ele finalizou o Júnior, já cheguei matando e finalizou o dele. É verdade mesmo, um derrubou e o outro chegou já pelas costas, já o cabra safado. Eu tenho tempo de salvar. E eu com dois vex, daquela que chegou até a alma. Dois vex, do cara chegar perto de ti, tem o poder de respoca, mas é de medo, não de atirar. Verdade, colega, eu, 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 por menos, sou muito magoado com um cabra que tenho coragem de jogar assim, ó. É que qualquer... Vocês acham a bala de álcool que aí fez minha vida. Puxa o bonde aí, quem que tá puxando o bonde, mano? É tudo, o que é o próprio é ele aqui, jogador de campeonato. É, eu tava seguindo um ruim aí, ó. Também. Puxa o bonde, mano. Mas eu tô só, eu tô só pegando esse efeito aqui, mano. Na live aí, tem que puxar ele aí, tem que indicar nós. Agora ele é o terceiro, ele é o quarto, olha aí, ele é o... Pela vez campeonato que fica uns caras atrás, tem mais um que fica só auxiliando. Salve aí pro amigo Games por pura diversão, Joel, chegou na live aqui, joado. Joel, Games por pura diversão. É, rapaz, é o nome do canal dele, é bem facinho de achar, né? Games por pura diversão. E tá top o highlight dele, ó, e as edições dele tá top. Tô pensando em mudar o nome do meu canal pra Velho Marujo, só tirar o FF. Tem que ser pequeno, mas pra poder botar teu nome no jogo, entendeu? É verdade. Por isso que eu botei meu pra Joab TV. Eu não vou botar pra... 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 Marujo TV, não, que fica... Tá... Tá... Tá muito coisa. Vou botar só Velho Marujo. Não tem ninguém. Se você quer te falar, eu acho que Velho Marujo fica melhor. Então pronto. Só que terminar essa live aqui, eu vou fazer esse negócio. Mas eu ganhei inscritos sem nem jogar, tanto de vídeo que eu tenho, de vez em quando, quando eu vejo que tá aumentando os inscritos, ah, porra. Mina aí, dentro da casa. Caraca, tudo de caranel. Eu tenho vídeo, pô, no meu canal, de quantos anos atrás, de dois anos atrás, mas de quase todo tipo de jogo, entendeu? Ah, eu tenho só cinco inscritos, ó. Ah, tá lembra. Posso subir todo dia, velho, não aumenta o bagulho. Não tá ganhando pra mim, que eu tô com quatro. É verdade. Mas tem que se divulgar, tropa. Já falei, eu vou criar uma guilda só de YouTube falido, sem boa noite. É verdade. Comecei a gravar vídeo agora. O Juab sabe, o Juab sabe. Daqui a pouco eu vou até mandar pra um amigo pra fazer um antigo. Eita, tirei sem querer. O Juab tá sabendo aí do meu canal, rapaz. Meu canal tem... Amor o drop lá, tá em cima do morro lá, ó. Do outro lado. Acho que ele segurar, vai roxar o dão, mano. Não, roxar o dão. Ah, lá no aberto. Tô segurando, em cima do morro. Peraí, ele atira, ele atira no aberto. O cara todo mundo no aberto, ele atira. É, mas cuidado. Peguei na cara agora. Ai, pô. Ah lá. Lá. Atira, quebra o bicho no arnaldo. Pô, o cara descer aqui nesse aberto é escrotão, mano. Rapaz, não é, pô. Não é poder tirar, não é? Descente de boca, um, pô. Um monteio ainda. Dá pra pegar o carrinho ainda, mano. Ó, ó. Lá vai. Cadê o outro carro? Cadê o carro da agra? Caralho, Juab? Caraca, tá cheio de cara aqui, mano. Tá cheio demais. Pega a casa L aqui. Vai, 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 Juab. Com ele. Pelo amor de Deus. Falei que não era pra atirar. Estoura aquele gelo. Estoura o gelo. Estoura o gelo, Juab. Derrubei um lá na L. Cadê o Juan? Tô salvando. Tem um cara aqui na minha frente, dentro da casinha aqui, ó. SVD não vale mais nada. Eu dei um capa no cara, deu 198 e ele não caiu. Bora pra ele ter ficado lá em cima mesmo. Eita puta, hein. Tem dois aí contigo, aí, Juan. Tem dois com mim também. Na tua cara aí. Os cabas vão subir aí contigo, macho. Pô, tô tentando te dar co... Os caras tão tretando aqui, ó. Tão, 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 tão. Aí, Juan, aí, Juan. Não tô vendo não, mano. Tá aí, tá aí, ó. Na casa lá, ó. Na casa quebrada. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Relaxa. Tô, tropa, mira aqui pra cima que tá tudo miado, não. Tá marcado. Porra, Juan. Só um tiro de gelo branco. Eu tô cercando aqui. Bora, bora, bora. Cadê? Quebra, quebra. Eu tô na posição. Eu tô na posição feiona aqui, mano. Tá mesmo. Eita, lá vai, Juan. Não vai dar pra levantar o cabo, o botezinho lá em cima, não, homem. Que os homens tão cercando tudo. E, Juan, porque tem os caras da costa, né, Juan? Se não dá pra subir no morro aí. Oh, velho. Eu peguei negativa. Ah, não, não vem, não. Só quero ter aqui. Ah, velho. Minha adapta tava acabando. Olha o botão e o outro, jovem. Pô, vou encerrar aqui, mãe. Finaliza, finaliza. Não deixa o cabo eu salvar, não. Eita, rapaz, já foi embora. Bora, jovem, bora, jovem. E tudo faz comigo, né, jovem? Você que era até que tinha morrido. É, não, não. Deu pra finalizar os dois lá de cima, lá? Finalizei um pra ti lá. Finalizei um pra ti lá. Ai, ai, que derrubaram. Ai, chegou um squad inteirinho aqui, macho. Sai fora, Juan. Ele, amor de Deus. Outro squad, outro squad, mano. É um squad completo, meu filho. Sai na tua costa aí. Sai na tua costa, mano. Tá atrás desse tempo, quase doidinho. Eu acho ela. Já foi. Ah, não deu tempo de botar o meio. Ah, mano. Meu Deus do céu. É outro cabra, mano. Boa, gente. Era pra gente ter ficado lá em cima mesmo, mano. É verdade. Eu ia descer agora. Vambora lá, rapaziada. Tá pegando o queijo ali ainda. É um monstro, cara. Eita, macho. Aí é com tudo isso, mano. Eu só matei quatro. Olha ainda, pegamos top 8. Ficou um cara vivo de cada squad. Pegamos top 8, mano. Cedo. Batei quatro, não dei um. Muito ladrona, né? É verdade, mano. É doido, moleque. É porque tinha uns cabra lá que era um cara de cada squad da Tarra Viva ainda, mano. Top 8, mano. Era rolo. Tem que fazer sabe o que, João? O que, meu filho? Tem que... Tem que... Pegar pontuação de batalha, pô. Verdade. Estourar no barril. Estourar a galera no barril. Aí se tivesse pegado pontuação de batalha, não tinha perdido o ponto, não. É verdade. Cadê? Olha aí, o Joel mandou falar pra tu, Joab, que tu é feião. Ele não vai jogar, não, ele? Aí ele tá dizendo aqui, só quem gosta de coisa pequena são as namoradas do Joab. Eita, rapaz, mafavada. Égua. Olha aí, o Joel falou que vai mudar o nome do canal dele pra Coronga Gamer. Coronga Gamer. É, vambora, vambora lá, rapaziada. Cadê? O Joel não vai, não? Cadê, Joel? Botezinho, vamos dar oportunidade aqui pro outro pessoal jogar também, Botezinho. Beleza. Cadê o Joel? O Joel não tá um lado, não, macho. Vambora, Joel! O Joel... Cadê o Joel? Bora, liga pra ele aí, Joab, porque esse cabra tem que aparecer aí. Cadê? Vou dar uma mensagem aqui. Ó, mandei, foi pra ti. Cadê Joel? Joel agora. Os números dos meus irmãos é assim, ó. É, Joel novo, Joel freita, Joel vivo, Joel agora, Joel... Olha, é o teu irmão, é o teu irmão, gente? É, todos os dois, hein? É, o Joel e o Joab. O Joab aqui eu tenho o Joab novo, Joab freita, Joab lustosa, Joab novo novo, Joab agora... O Janjão não tem não também, o Janjão nesse mês, Janjão. Tem não, Janjão não. Joel, Joab, Janjão... É, não tem não. Ele botou aqui, vocês estão desesperados, eu quero carregar ninguém, não. Ah, é, filha de uma égua, pois eu vou pegar um aleatório. O Janjão tá entrando, ele tá entrando, ele tá entrando, ele tá entrando, ele tá entrando. Espera, homem, ah tá, ele disse, espera, homem. Ó, espera aí. É um ouro que o 7x7x7 querendo julgar aqui. Calma aí, macho, nós estamos esperando um parceiro aqui. O celular dele é lento, repara. Vai brincar de ser gemado. Estão fechados, meu filho. O parceiro tá entrando. Tem uma parada que eu vi o Elgardo falando, é verdade. Uma coisa que eu fiz pra ganhar mil inscritos rapidão, depois os inscritos viram tudo só número. É verdade, viram só número. Eu tenho 8k, olha só, eu tenho... Eu tô aqui com 7.919 inscritos. Tem quantos assistindo a live? Tem só 2. Certei, Janjão. Certei, Janjão. E não adianta não, que demora... Mochila 11, encolete. Não, vai você. Quita, Laura, melhor que tá, não te elimina. É verdade. Eu tento me cair. O cara é com esse loot aí, meu amigo. Ei, tu tá... Quem é que tem que precisar de uma mira 4x aí? Filho, vou droopar na bicha aqui, ó. Droopei. Chego, CR7. Morre, bicho. Vai, CR7. Cuidado. Ah, Edu, só dá pra 1, hein? Só dá pra 2, né? É, né? Tu tá se entregando aí, rapaz. Tem uma alga aqui dentro. Quem gosta da alga, chegue aí. Não, papai. Eu acho que nós temos uma mais. Eu acho que só fez 7 filhos. E ela usada uma filha. É verdade. Eu queria uma... Quer não, quer não, quer não. Quer não, não quer, não quer. Tu não quer, cara. Bora, rapaziada, pelo amor de Deus. Cadê os homens? Quer a R, Jovem? Aham. Aqui, aqui, Jovem. Não deve dropar um pit aqui pro tipo. Aqui. Aí aqui embaixo também. Aqui embaixo nesse quarto. Tem a R também. Aqui, Jovem. Aqui, Jovem. Tem aqui, Jovem. Tem aqui, Jovem. Tem aqui embaixo tem dois pentes aqui, ó. Tá bom? Tem outro pra lá. Nem cabe. Tá marcado aí, ó. Já que eu pego. Pode fazer. Ok. Pô, quero chaltar a arma, mano. Deitei a cerca. Eita, eita, eita. A Tronica é a arma. Deitei a cerca de esquerda. É, né? É lá, lá, pô. Lá da casinha. É, é, é. Essa aí tava molhada. Passa. Rapaz, começou a dar uma treta aqui no jogo aqui. Tava tão bonito o negócio, rapaz. Deixa eu pegar esse ameacinho assim, mano. Tá raiva com essa praga aqui. Que tá formando um tempo, mano. A praga vai chegando. Ah, então é isso aí, rapaz. Tá começando a ficar, o pingo tá meio ruim pra casa. O pingo tá alto, o pingo tá alto, o pingo. Tá, rapaz, o pingo tá alto. Rapaz, o pingo é muito alto, mano. Acho que as caras dele é boas, tá ligado? Rapaz, que diabo que tem aí em pique mesmo? Tem um doce aí, tem uma festa, um frango assado. O jeito tá lá embaixo, já. Mas é claro, macho. A partida tá sem... Não tem nada de interessado. Bora andar junto, bora andar junto. Bora andar junto. É, não. O Xande dois aqui, ó. Puxa, sai só ele no mapa, não fala nada. Paz, ninguém fica até lá atrás. Mas é claro, tu fica parado num canto aí. É danado pra chegar um squad aí detonando. Ele não tava parado. Eu tava correndo dentro de uma casa. O que é louco? O Juan ficou lá atrás. Caiu a internet do Juan, velho. Ó, Eduard, Eduard abandona o amigo meu. É, é. Eduard abandona o amigo. Volta pra lá, vai pra lá. Bora. Bora. Olha aí. Cara comigo. Aí. Cadê? Ele tá mentindo, cabra sapato. Pra nós voltar. Chega, 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 chega. Tô acordando, pô. Não vi ninguém. Pelo amor de Deus. Cabra com cabra. Vambora, vambora voltar. Eita, da bem que nós voltemos, que eu tava correndo pra longe. Eita, é verdade mesmo. Cadê, rapaz? Vem, 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 vem. Derrubei um. Derrubei outro. Derrubei outro. Derrubou não. Você vai entupar. Porra, tem 500k na mulher aqui. É, eu 500k. Eu dei 2k de VSS tributado. Esse aí já tava descendo com o formigueiro todo na roupa dele. É, algum colete 3 aí, tem. Deixa, deixa meu... Eu vim de bocão, tô vindo aqui, hein. Não, é só pra te deixar meu toque, então. Não, não, não. Tem um colete 3 aqui, mas tá miadão, gente. Eu acabei de achar um zero bala aqui, meu filho. Obrigado. Quero mostrar esse MG, mano. É nosso, tudo. É, né? Rapaz, eu queria saber por que o pessoal não joga com essa AUG, não. A AUG é uma arma tão boa, macho. Ô, Rupo, tem cara aqui no teu toque aqui, esse capacete 3? Toma aí, mano. Sai daí, já. Rapaz, da turma do grupo lá, ô, Juan. Só tu mesmo que apareceu aqui pra live, homo. Que menino lá? É, até agora eu não vi comentários, né, inscrição novas de ninguém de lá, não. Só tu mesmo. Eu pensei que eu já era inscrito no teu canal, mano. Não, já, mas era o outro, macho. Aquele lá ficou pra trás. Ah, era o outro, né? É, isso aqui é outro. Eu acho que eu vou fazer live daquele jogo live, macho, que eu te mandei lá. Não gostei, não, as armas tiram automáticas, eu não gostei, não. É só tirar, pô. É, eu vou tirar, hein? Aí eu vou tirar e os caras vão usar, beleza. Ninguém usa aqui o bom, porque eu não usei o jogo, não. Não, usa, eu uso. Qual é o jogo? Qual é o jogo? É que é um jogo, é bacana pro jogo. O problema é que é assim, ó. Tu bota a mira no cara e arma tiram sozinha. Olha, Rafa. Eu esqueci o jogo do jogo, tu vai ver aqui, macho. Já vem com o hack nativo, já, hein? O hack já é nativo, é. O botão tirou automático lá, não tem a pena. Mas a Dynight tá jogando muito lá. É Elite Snipe. É Elite Snipe. Sabe o que eu vou jogar? É o standoff. A internet deu um atraso, velho, doido aqui, ó. Mas já desce logo pegando um corvo, quer ver que tem uns cabra safado. Então só esperando aí no negativo desse morro aí. Ave Maria, espia que não caiu agora aqui o corvo. Ave Maria. Eita. Me derrubaram, rapaz. Vem cá, vem, ó. Toma, mano. Toma. Bora, bora, bora. Bota, bota o gelo pra baixo. Tá vendo? Chegou os cabras. Pegou. Ai, vai me finalizar. Ah, era, meu? Derrumbei um, derrumbei um, derrumbei um. Bora, bora, bora. Derrubou. Ai, ai, ai. Vem, 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 mano. Vem, vem, tá salvando, tá salvando. Tem outro cara aqui com ele aqui, rapaz. Pegue pro outro lado. Vem, vem, vem de novo. Vem, vem de novo. Tá, tem embaixo, velho. Tem embaixo, tem embaixo. Tem aí, Joel. Tá cheio de carinho, Joel. Derrumbei um, cara. Vou partilhar o Joel aqui pela parede. Esse cara aí, esse cara aí eu te... Eu te metei ele. Toda mãe salvou. Ele derrumbei de novo. Rapaz, o negócio ficou bravo aqui agora, ó. Tem mais cara aí embaixo, Joel. Tem mais cara lá pra baixo. Eu saio, derrubei um, ó. Eita. Novo jogou a sério. É verdade. Vamos brincar. Tá explicado. Acabei de dever um negócio aqui. Ficou. Me perdoe, rapaziada. Eu não consegui salvar o time. É verdade. Sai em cima, jo. É só em cima e lá embaixo também. É gostoso que tem um gelo aí, Joel. Que diabos foi... X, X, X. Não canto. Olha o cara aqui. Da onde? Ah, mas dá porquê Não Joel, segura a dedão não macho, gelão depois Squad, chegou E gelo, e gelo, não tinha gelo Wally, você vai pedir pra fazer amizade? Ou nada, que matou o meu parceiro macho Nada pra abaixo da onda Já é outro, um cara, tinha outro lá em cima, e outro subindo porro atrás E aí mano Fala Cara, mata o que é amizade, hein? Mas não é Eu ganhei matando e fiquei pedindo amizade Fazer amizade com quem me mata, o runado É igual aquele cabra lá que tava mandando a Rita voltar Que ele perdoava a facada A vontade é outra Perdoar, não dá uma facada, eu vou perdoar Calma aí, eu tô trocando de roupa, começa não rapaziadinha Tá bom Vou botar a cabeça do Juan aqui É, cua? Hummm Hummm Rapaz, vamos acabar com essa conversa Ai Eu vou tirar, eu vou tirar essa clipada, gente É verdade Eu vou tirar da live isso aí depois Rapaz, tu tinha tudo pra ficar calado O que que você tem de falar, macho? Ai Boca aberta entra mosquito, né? Boca fechada não entra não, né? Puta não Aberto entra fechado não entra não, né gente? É verdade Rapaz, eu fiz um buraco não Rapaz Tá tão engraçado Só meça aí, patrão Só meça aí pro patrão Só meça aí pro patrão Para Fora, espera aí Falta eu ainda Na má Pai, agora ele lascou-se Top 10, Joab, desumildade do free-fun Pera lá, top 10 Sai daí, seu desumildão Desumildão Gemadinho Agora o cara não pode ter as coisas que... Pode ter mais desumildo Seu gemadinho, né? Seu gemadinho, né? Mas, gemadinho Ah? Alguém bota os 500 diamantes pra mim só pra pegar o parque, cara Eu quero um parque Espero o bicho ficar baratinho lá de 60 diamantes pra compra Mas já tá Pra ele É, já vai entrar o outro já Não vai nem chover muito, pô Vai ser só não chover uma chuva, aquela brisazinha que lá pegou na arca É, coi Aquela brisa É, é Tentando ficar no toque Quero saber como é que esses bichos conseguem ficar bugados assim Ficada onde, mãe? Olha aqui, ó Eu não consegui ver não Lá de cima do burrão lá Gapa, capa, 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 capa Bora brincar, vamos brincar, rapaz É só as partidazinhas que não tá gerando ponto né Bora pular na área azul Bora pular a treta Vai Vai, miséria Espera aí, não dá não Que ainda? Calma Rapaz Esperando ficar mais perto Passou demais Tem você do gênero? Tem Tá, tá, só busca por um Suave e calma Não, não Olha a distância aqui Olha a distância dentro do avião aí bonitão Se ele tivesse pulado Logo do lado disso ele teria chegado no meio da ponta Sai lá em Catuliche Pegava chupetinha Eita Vamos embora por dentro d'água mesmo Tem que ser dentro d'água mesmo Amanhã tu chega lá por dentro d'água Nada rapaz, é só ir pulando Vai mais Vambora, vambora Vambora, vambora rapaz Ainda molhou meu sapato Vai dar um chulé de fachada agora Tá pesado Vai dar roi roi Vai dar roi roi É, cué Olha essa praga pra lá meu filho Vai dar um chulé O joelho ficou lá atrás no carro Vambora rapaz Ei meu Foi um chunguelo por dentro das garagem Foi um pedaço Ah tá, ele viu por trás da parede É um pedaço Até que eu já achei aqui uma mochila 3 né Uma top Eu achei um negócio aqui que eu não vou dropar não Vou jogar com 2 Jogue Voltou? Ei MD Vambora Cadê? Vem cá Vem cá Tem um colete 3 aqui Uma top Tem um colete 2 Não colete 2 Que é? Mas rapaz Será possível Vim pra cá atrás dessa miséria Parceiro de zumbi Espera lá que eu ainda vou jogar em uma live tua ainda Tá aqui ou tá? Não, não Agora já era Eu vou aceitar mas a mágoa vai continuar assim mesmo Cadê tu? Vem cá, vem cá Não fica atirando e gastando minhas balanças aqui Vou colocar 3 sobrando eu tenho Ainda tem 2 ainda aqui pra ti, tá chorão? Vou lutar 2 aqui Eu vou colocar 3 sobrando É só eu dropar aqui esses negócios aqui Tá enchendo meu Eu demorei Eu demorei dropar Que era pra te lootear mais e trazer o loot pra mim Entendeu? Ah, tá explicado Tá aí Então Aí eu te dei foi 2 logo É verdade Você é uma pessoa especial para Deus Agora o negócio tá bonito Tá bom Já vamos lá Tem... Tem... Rapa 3 aqui Tem sempre De Kappa 3 Não, é 12 e Nova, Gabriel Eu quero que é 12 e Nova Rapaz, uma... Aqui É porque é muito parecido, né? De Kappa 3 pra 12 e Nova É... É... Pô, eu vou fudir É... É verdade, rapaz É difícil de identificar É porque é 12 e Nova enrolada Eu não tava enrolada É, é verdade Na hora que o avião passou dropando as coisas Ele enrolou a bicha da Keter, né? É verdade Foi que ela é a Keter Mas caiu de ponta, pô É, mesmo É, mesmo Eu já tô com o centro e... Quebrado Pera lá Pega mais Cadê? 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 Ai, tia, tem umas 3 aqui Ah, que eu vou botar uma baobão no relógio da pistola aqui agora É, eu vou botar um cafezinho É, tá 7 e 25 munição Boca 3, cadê a Boca 3 do John Sobrano, Juan, ainda tem por aí ainda. Tô insano agora, pratão na frente aqui. Juan, ainda tem aquela Boca 3 Sobrano aí ainda? Tem. Vou buscar a bicha aí agora. Vou fazer melhor o de dar um silenciador. Tá certo, aí tá rapaz. Humildade. E o John, obrigado, meu irmão. Eu não gosto desse cara com silenciador mais não, tá ruim pra cara, não. Rapaz, eu acerto o tiro aqui com a Barrette silenciada, é sem boca, sem munição. Ah, se fosse uma subcapa, não é mais cara de silenciador, parece que tá ruim pra cara, não. Rapaz, devia ter uma opção, né, do cabo. Acabou as balas, o cabo poder puxar arma e cacetar o cara, né. Rapaz. É da agoniação. É da agoniação. É da agoniação, chato. É da agoniação. Eu sou tucassetando o carro com a 12 e 9, assim. Engarrado no cano da barra e tu tá. Agora com a Rambão. Ave Maria! Ave Maria, tenho que agonia em fogo. Assetada com a Rambão. Que abixinha aí com perda, moleque. E aí, o cara da esvarada de canovia hoje. É, rapaz. 4x aqui em cima da casa aí. Eu tava vendo uma coisa, rapaz. O negócio de um vídeo das armas do Free Fire na vida real. Rapaz, a top, ela só é pequenica aqui no jogo, né? Que a bicha é uma monstra. Já morreram todinho, né? Ah, tá tudo morto, né? Já, a guerra da segunda guerra, gente. Esse cara é grande. Rapaz. Agora ela tem um tempo. Top 10 da firmação aí. A tuberculose segura aí, pô. A tuberculose segura aí. Tá amarrado, né? Cura o posto médico mais próximo da sua residência. Com bocura! Esse tratamento é gratuito, hein? Quem é que tá me falando aqui no WhatsApp aqui, rapaz? Eita, agora foi em silêncio. Triste. Vai tá tudo por dentro. Ah, linda. Concentrado aqui no pratão. Pratão de novo. Aproveitamento de um alimento, rapaz. Eu tive que trocar por um lado não, cara. Caiu aqui a internet. Aqui tá... 100... 130... Deslavagem, depende. Tá 9 e 9 aqui. O ping no wi-fi tava em 90, só que tá demorando só pra pegar as coisas. Aqui tá 9 e 9. É, quando o ping tá baixo, olha só. Quando o ping tá baixo, tá ruim de pegar as coisas, é porque tá sendo misturado. A banda tá misturando. Tá, não entendo isso aí, mas é isso aí mesmo. Quer dizer que o plano que tu tem, não tá dando conta. Tem muita gente usando. Tá. Tá, tá. Bora, rapaz. Que eu tá só luteando até agora. Uma arma. Uma arma. Eu gosto. Bora, vambora. Só que tem arma. Só que tu tem arma. Só que tu é baita aí. Puta fé. Ah, já teve uma treta por aqui que já tocaram fogo no carro. Dá uma volta lá naquele drop ali. Olha que eu tô meio entalado aqui. Eita, tem cabra ali. Eita. 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 Cadê que eu tô atrás dos cabra aqui também. Cadê que eu tô com pistola de cura, tô com pistola de cura. Rapaz, não tá rilá no meu kit, pelo amor de Deus. Tá debaixo, tá debaixo. Põe. Porra aí. Calma. Minha vida, moleque. Cadê o cara da marrete? Estou atrás aqui, não estou achando. Fez, no. Fez, no. Final. Ah, meu filho, nem eu não tô sabendo. Aí tem cabra chegando aqui. Matei. Onde? Aqui já matei, já era só um, era um solo. Não, mas lá pra cima, lá onde eu tava chegando. Ave Maria já chegaram levando meu coiso. Pelo amor de Deus. Próxima, tem cara no celeiro ainda. Tem cara lá na Casa Verde, lá ainda, pô. Porra, não deixa os cabra atravessar pra cá não. Tem cara na escola, eu tenho certeza. A partida de quem sai é porque eu vou montar mestre, já. Verdade, por isso que tá ruim. Não, nem que tá ruim, é por isso que eu não quero mais, pô. Verdade. A maioria desse não é que pega mestre aí, pô. Não é desmerecendo não, mas é... A maioria é campearando. Só joga assim. É, mas tanto faz. É, a devida também é um hack, macho. Tem muito hack voador, o caboclo não pode nem correr no aberto. É, mano. E aí, vamos intocar aqui, que o pingue tá altando. Pela baixa aqui, que tá chovendo. Dá uma segurando aqui. Põe um gelo ali, mas tem ninguém lá, não. E aí, nós vamos ficar por aqui mesmo, né? Pela pê, tá bem, mas vai. Eita, 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 eita. Matar o diabo. Muito mirado. Ah, pera lá, tem que pegar o vinho. Não pode nem comer em pai. Bora, bota a cara aí, filho. É não, não pode nem comer em pai. Derrubei um, derrubei um lá, descendo o morro, hein. Derrubei um descendo o morro. A ave-maria, eu tenho um... A gente tá atirando o caputinho de pensamento, é que eu não escutei os abatos. Também, homo. Desciador, homo. Cara, vai pra lá, hein. Pra dois, eu dei tão dois. Calma aí, que eu vou pegar mais por aqui um bocadinho, então. Tá chegando mais cara, gente, lá por trás. Tá aqui, o cara aqui, ó. Ai, eu não tinha gelo, rapaz. Eu pensei que eu tinha gelo. O cara tá atirando na minha... Vem cá, vem cá, que dá pra levantar. Vem, 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 vem. Vem, que os cabras tão lá embaixo. Vem um, pelo amor de Deus. Já era não, meu filho, já era não. Vem, bora, vem, bora. Vai dar de cara com os caras aí. É, fecharam a brabeza aí, se uma detoura. Rapaz, tá brabo, né, pô? Mais três. Eu também. Tem a mesma coisa. Será que o Joab dá bem ainda? Ah, não, aqui. Eita, tá dando tempo esgotado. Rapaz, já deu o seguinte. Vamos finalizar a live aqui, porque ele tá feio pra caramba, mas... Ele tá travando. Tá mesmo. É, rapaz. Bora lá. Desde já vou agradecendo a todo mundo que chegou aí, deixou aquele like, compartilhou, deu aquela força pro Vé Marujo aí. É isso aí, rapaziada. Lá pra noite, se tudo estiver de boa, ou vai estar fazendo...